Bom, pessoal do canal Viajando Natureza, você que está vendo esse vídeo agora, eu sou Isaías, inscreva-se em nosso canal para ajudar, fortalecer o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, é isso, hoje 28 de novembro, temperatura aqui 6 graus, é onde eu moro, aqui em Portugal, dia nublado, não sei se dá para ver aí, tudo fechado, está tudo fechado, hoje eu vou arrancar os pés de pimentões, pimentão que já estão, já deu o que tinha que dar, vou mostrar para vocês agora. Olha como é que está o tempo, e olhando aqui, o que é que tem ali, vou dar o zoom aqui, a bandeira do Brasil, dá para ver aí, e onde Portugal, aqui geralmente tem uma bandeira do Brasil e outra de Portugal, vou mostrar para vocês agora, eu vou arrancar os pés de pimentões, ó, aqui já deu o que tinha que dar, já vai até aqui mesmo, foi tirado muitos pimentões já daqui, já viu, e está caindo muitas folhas, e eu moro aqui no quarto andar, e a piscina fica ali embaixo, acho que eu vou arrancar logo eles aqui, essas pés já estão, as foram, tudo já ficando velho frio, está muito grande, então eu vou tirar os pimentões que estão aqui, ainda tem, mas não vai mais do que isso, mais, eu vou arrancar, colocar aqui na, na bacia que eu trouxe, ó, mais um, não é que tem mais, aqui tem mais alguns, ó, mas você vê que ela está ficando madura já, não vai mais do que isso aqui não, vou arrancar logo, esse pé aqui, ó, pimentão, aqui, valeu bem, ah, vou arrancar mais, se você tem mais pimentão por aqui, tem mais um aqui, vou arrancar mais isso aqui, as folhas não caem lá embaixo, foram muitos pimentões que foram, arrancados, retirados daqui, viu, olha que tem um aqui, já grande, já esse, ó, vou colocar aqui, esse pé aqui, que eu amarrei aqui, vou cortar, pronto, cortei todos os pés de pimentões, agora, vou colocar tudo nesse saco aqui, ó, depois nós vamos ver o que nós vamos plantar aqui, aqui já plantamos tomate, já alface, já deu várias coisas, né, nossa, pequena horta aqui na sacada, a outra está ali, ó, vou arrancar só mais um pimentão que está lá, está aqui, ó, eu acho que o manjericão também está morrendo, o frio é muito grande, tem um pé de tomate ali, às vezes vai prosperar, por enquanto não morreu ainda não, aquele pé de tomate ali atrás, ó, vamos arrancar primeiro só esse pimentão aqui, e deixar o manjericão aí por enquanto, vou terminar aqui, de sacar aqui os pimentões, pronto, pessoal, depois que eu arranquei os pimentões, deixei algumas folhas aí que vai servir como adubo também, agora eu vou ajeitar, deixar bem, deixei esse de uva aqui, esse pé de uva aqui, e esse aqui, porque no inverno ele fica assim mesmo, aí o resto aqui vai virar adubo, tem que ficar aqui, ó, tem esse pau aqui, ó, ficar, que tudo vira adubo, aí vou deixar ela aqui, dar uma aguada aqui, né, aqui, e depois vou ver o que nós vamos plantar aqui, então, bem arrumadinho, esse aqui, nesse aqui, eu vou aplicar, e vou jogar logo o rock show aqui, a gente compra essa que tem aqui, dois euros, já vem toda adubada assim, tem só um pouquinho, foi colocado toda aqui já, aqui eu vou só dar uma aguada aqui, pronto, e vamos ver o que nós vamos plantar depois, pronto, bom, pessoal, o que eu vou plantar aqui é onde eu tirei os pimentões, que vocês viram aí no vídeo, mas esse aqui, morangos, né, no inverno, ele dá bem no inverno, nós vamos plantar ele aqui, vir direitinho, e mostrar para vocês, aqui na agriloja, olhadinho aqui, vamos comprar as sementes, aqui vem as botas, eu comprei uma bota dessa aqui, aqui vem de tudo agrícola, né, a plantação, eu vou comprar as sementezinhas aqui que vou plantar, lá onde eu mostrei vocês no vídeo, quando eu arranquei os pimentão, ó, tem de tudo aqui, ó, muito grande aqui, muito grande aqui, já conheço o cartão cliente agrícola, a mira e tem acesso a descontos exclusivos, cartão cliente agrícola, vamos entrar aqui e comprar as sementes, mostra para vocês, várias sementes, nós vamos comprar morango, vamos sementar morango, tá aqui ó, a Estela pegou, tem cebola, vários tipos de cebola, girimum, cenoura, tem mais aqui, rabanete, nabo, melancia, melão, orégano, tem de tudo, nós vamos experimentar o morango, agora no inverno, isso dá certo. Olha aí, um carrinhozinho aqui ó, um carrinhozinho aqui ó, tudo aqui, um carrinho aqui, tem que passar, essa é a nossa glória, com o ar, e a nossa glória, e o ar. e a nossa glória, A gente dá Vários tipos de alfa Com faria Bom pessoal do carro, encerrando esse vídeo Agora Aqui começou o jogo do Brasil Aqui já são 4 horas E 10 minutos São 3 horas a mais do que no Brasil E vocês Querem assistir o vídeo até o final Muito obrigado, não esqueçam Se inscrevam no meu canal Para ajudar a fortalecer o canal, deixem o seu like E assim Continue aí assistindo nossos vídeos Até o próximo Vídeo pessoal